Nesse vídeo eu vou mostrar uma conversa que tive com Adir Scheuer, engenheiro mecânico, e com Antônio Benicá, engenheiro eletrônico. Eles são os sócios fundadores da Victum Projeto de Produtos. A Victum atua no mercado de desenvolvimento de projetos, com o propósito de oferecer desenvolvimento de engenharia de produtos para as indústrias em geral, em especial no segmento eletroeletrônico com base tecnológica nacional. A especialidade da Victum é o que convencionamos chamar de design integrado, com soluções funcionais para produtos eletrônicos. Nessa conversa nós falamos do desenvolvimento de um produto, desde o conceito até a distribuição, passando, é claro, pelas avaliações de usabilidade com o público-alvo. Então eu estou aqui com o Adir Scheuer, que é engenheiro mecânico, e o Antônio Benicá, que é engenheiro eletrônico, que são os sócios fundadores da Victum. Eu vou perguntar para eles como é que a Victum se insere no mercado. A gente vem de um segmento que a gente chama de eletrônica de base tecnológica nacional, que são empresas que começaram esse movimento ali com a queda da reserva de mercado, até um pouco antes, e se consolidaram naquele período da reserva, num mercado que a gente chama de institucional, é um mercado corporativo, é um mercado de B2B. São empresas que desenvolvem produtos para serem vendidos para outras empresas. Então essa eletrônica, essa indústria, digamos assim, ela é muito forçada a ter produtos de alto desempenho técnico, de produtos que são muito regulamentados, normalizados, e ela se consolidou nesse formato. Então a gente montou esse negócio, mas foi entendendo ao longo do tempo que a gente precisava também ter design, a gente precisava também ter produtos com um aspecto bonito, criativo, inovador, que mesmo esse mercado corporativo requer design. Então a gente conseguiu fazer um modelo de negócios que incorpora tudo isso. Incorpora design, incorpora soluções técnicas e mecânicas inovadoras, e ao longo do tempo, também no meio da nossa trajetória, a gente percebeu que esse mercado também era muito proibido por custo. A gente chegava numa etapa dos nossos projetos que as empresas não conseguiam industrializar, não conseguiam levar adiante. Então a gente montou uma estrutura de fábrica para atender esse mercado que é fundamentalmente focado em pequena e média escala. Eu queria perguntar para vocês se vocês desenvolvem produtos próprios também. Com o fato de ter montado uma indústria, há 8, 10 anos atrás, a gente teve um surto de crescimento. A Victor triplicou de tamanho em dois anos. Mas a gente percebeu que ao longo dos últimos anos, esse crescimento começou a ficar mais orgânico. O que significa isso? A gente vem crescendo num ritmo constante, mas os custos acompanham muito. A gente começou a trabalhar quase que num círculo. E a gente está muito no meio da cadeia. A gente não é protagonista dos nossos negócios. A gente é sempre brifado pelo mercado para desenvolver produtos. Então a gente constatou há alguns anos que a gente tinha que abrir essa espiral do negócio. E a única maneira de a gente abrir essa espiral é a gente passar a ser proprietário dos nossos negócios, de alguns produtos. Então a gente já vem trabalhando há alguns anos no desenvolvimento de produtos próprios, em que a gente vá ao mercado, entenda, identifique uma necessidade, volte para o Victor e desenvolva um produto. E nos pareceu muito interessante o mercado de produtos assistidos, porque ele é muito pouco atendido no Brasil. A gente nota que ele é muito pobre no Brasil. Existe uma demanda enorme e tem muito pouca oferta a assistir o produto, diferentemente de produtos mais desenvolvidos, onde isso é fartamente oferecido. Eu só pedi para tu explicar o que o Ibrahim faz. Certo. Esse é o produto Ibrahim. A gente desenvolveu isso aqui ao longo de quase quatro anos de trabalho. Captamos uma verba de subvenção da FINEP para desenvolver o produto. E fizemos um produto voltado aos cínicos, a deficiências visuais, para o aprendizado do sistema Ibrahim. A gente percebeu que havia uma parcela significativa de cegos de ensino visuais que não tem o conhecimento do sistema Ibrahim. Então a gente fez um produto focado ao ensino. A gente tem um método de... A possibilidade de gerar métodos de ensino é patenteado. E essa que é a grande diferença do nosso produto. Que permite que o instrutor de braile um monte de métodos de ensino específicos ao público vai ser usado. Porque é diferente de ensinar braile para uma criança que está alfabetizada ou para um adulto que adquiriu cegueira com a qualidade. Então o produto possui aqui um sistema de menus. A gente pode... A medida que ele vai navegando, as células vão formando aqui sílabas das palavras. Além dessa parte, a gente incorporou no produto a possibilidade de gravar. Então o deficiente visual pode também usar isso aqui para gravar. Depois dos textos que ele esteja escutando, de uma palestra, até mesmo em aula. Uma segunda possibilidade é a leitura também. Ele pode ter um texto pré-gravado. O produto possui aqui a possibilidade de colocar aqui um pendrive num formato convertido de um arquivo .doc ou .pdf em que ele pode navegar no texto de forma manual, sílaba a sílaba ou truncando de quatro em quatro letras. Isso dá para ser escolhido também. E isso aqui pode ser... O texto pode ser mostrado de forma automática ou de forma manual. Me parece ótimo também porque acho que tem muito mais durabilidade do que... Sim, esse é outro ponto muito importante para você falar. O bravo impresso em papel, como é esse folder aqui que a gente fez no produto, para que você possa explicar, ele gasta com o tempo. Então os livros gastam. Então os livros têm que ser repostos. Isso custa muito, ocupa muito espaço. Então como surgiu a ideia de trabalhar nessa linha, um produto com alfabetização para servos? Na verdade, a gente que trabalha com desenvolvimento, a gente está o tempo inteiro pensando em coisas novas. A gente fica pensando dentro das coisas que a gente tem como objetivo. Por exemplo, ajudar alguém, ajudar pessoas deficientes. Eu tive esse insight de fazer um equipamento muito pequeno que ficasse talvez preso na ponta do dedo da pessoa, onde tivesse uma célula brava só e o texto fosse passando por ali, eletronicamente passando por ali. Eu imaginei, cara, isso ia ser fantástico. A pessoa vai conseguir ler assim, magicamente. Sim, portátil. Exatamente. Eu trouxe a ideia para a empresa. A gente foi atrás de verbas. O Antônio segurou bastante, correu atrás e tal. Fizemos uma equipe. Exatamente. E conseguimos. Isso é muito difícil, mas conseguimos. A gente começou a desenvolver. E como é um produto que a gente não tem condição alguma de testar nada disso. Porque a gente não é deficiente visual. A gente sabe ler, a gente enxerga. A gente foi buscar ajuda de quem poderia testar isso para a gente. A gente trabalhou com o Instituto Santa Luzia. E com uma pessoa específica, um professor lá no Instituto Santa Luzia. E fizemos um protótipo muito simples, com uma célula realmente. E levamos para testar. E não foi legal. Ou seja, o meu insight inicial não era verdadeiro. Até porque eu não tenho esse conhecimento. Eu não tenho a deficiência. Mas era uma linha de desenvolvimento. Então, o que que a gente fez? O que que ele disse? Olha, essa janela para eu enxergar o texto é muito pequena. Uma célula só, apesar do texto ficar passando, eu não consigo ler. Até então a gente não tinha entendido muito. Porque ele lê letra por letra, é isso? Eu pensava que sim. Eu pensava que sim, ele vai ler letra por letra. Por que que ele não consegue ler? A gente não entendia. Então a gente fez um outro protótipo com duas células. Não teve muita melhora. Aí fiz com três, aí fiz com quatro. E com quatro ele disse, agora eu posso ler. Então a gente entendeu, ele precisava ler as sílabas. Isso é uma coisa muito interessante porque isso mostra que existem produtos que eu posso testar. Verdade. Eu posso ser um usuário daquele produto. Existem produtos que eu não posso testar. Então, dependendo da característica do produto e para que serve a função daquele produto, tem que ser testado com alguém que possa testar aquilo. Por exemplo, isso aqui tem que ser testado por um deficiente visual. Não tem como testar de outra maneira. Na visão de vocês, qual é a importância da avaliação de usabilidade? Ok. Eu acho que para mostrar isso era legal a gente enxergar uma linha do tempo do produto. Como ele nasce, todas as etapas de um produto. Desde quando ele nasce até quando ele é descartado ou utilizado. Eu vou fazer um desenho aqui para isso. Bom, no ciclo de vida de um produto, no ciclo de vida característico da maioria dos produtos, o que que a gente tem aqui. Isso aqui é uma linha do tempo, digamos. A gente tem algum ponto aqui no início onde eu tenho a ideia e alguma coisa lá no final onde tu vai descartar o produto ou reutilizar. Aí depois da ideia a gente tem alguma coisa que ocupa um certo tempo aqui, que é o desenvolvimento. Depois do desenvolvimento ainda eu tenho aqui, fabricação, eles vão ser montados, transportados, vendidos. Por que que eu gosto de enxergar isso? Porque tudo isso aqui ó, fabricação, montados, transportados, vendidos, são características que eu tenho que cuidar aqui no desenvolvimento. Faz parte da vida do produto passar por essas fases e se eu não cuidar aqui no desenvolvimento como ele vai ser fabricado, quais os processos que eu vou usar para fabricar, esse produto não vai ser um bom produto. Aí depois ele vai entrar nessa fase longa aqui ó, que é o uso. O meu objetivo de desenvolver um produto é para ele ser usado e é a fase mais longa. Praticamente a vida inteira dele ele vai ser usado. Então aqui no meu desenvolvimento eu tenho que fazer os testes de usabilidade. É fundamental. É claro que todas as outras coisas, o produto tem que ser bonito, tem que poder ser fabricado, tem que poder ser montado, tem que poder ser transportado, distribuído, vendido, mas ele tem que ser usado. O uso é muito importante e ele tem que ser observado aqui no desenvolvimento. Então vocês sempre fazem testes de usabilidade, vocês sempre envolvem usuários no processo de desenvolvimento teste? Na verdade assim, todo produto precisa ser testado, mas nem todo produto precisa ser testado por um usuário externo, digamos. Muitos produtos a própria equipe de desenvolvimento pode testar. Um produto como o e-braile, a gente não tem como testar. Por quê? Internamente. Porque a gente não é usuário disso, a gente não conhece isso aqui, a gente não tem essa sensibilidade. E eu estou fazendo um produto voltado para alguém que vai, que tem essa sensibilidade. Então eu preciso, eu precisei de alguém externo. Como muitos produtos eu preciso de alguém externo. E produtos que servem a um público muito especializado, o que vocês acham a respeito de avaliação de usabilidade? Em geral são produtos técnicos e esses acho que são os que tem que ter mais avaliação ainda. A linha médica a gente atende de forma muito forte. Tem prêmios aqui locais, aqui para o Nascimento Design, desse produto aqui, que é um monitor cardíaco. E ele também tem que passar por essas avaliações. Isso aqui vai estar ao lado do leito de um hospital, um paciente lá internado. Então, esse botão é melhor estar desse lado ou desse? Onde é que ele é mais prático para o médico que vai ter que ligar ou para a pessoa que vai ter que ligar? Esses conectores que estão desse lado também? Qual é o lado mais prático para estar? Na esquerda ou na direita? A forma que conecta? Qual é a frequência com que é conectado? Então isso é fundamental. E tipicamente esse outro produto aqui, que nós também fomos premiados com o Ideia Brasil, que é um distribuidor, é um produto usado para recuperar o batimento do coração. Tem aqui um equipamento, tem um conector que é utilizado em ambulâncias, em ambientes muito hostis, em que a pessoa nem olha quando vai fazer conexão. Então, se isso não é feito de forma com que seja muito claramente colocado na mão sem que se enxergue, ele vai ter um problema de uso muito grave. Isso é uma ambulância falando ressuscitar uma pessoa. Não consegue conectar, a coisa ela perde um tempo ali, pode ser fatal. Outros exemplos que a gente tem também, aqui um equipamento industrial, que nós ganhamos um IF Design na Alemanha há alguns anos atrás, que a gente associa IF Design a produtos esteticamente lindos, que a gente identifica o que o produto é. E esse aqui é um produto extremamente técnico, é um computador industrial, é um CLP, que se chama assim, é Contrador Lógico Programável. Ele é utilizado em processos fabris, é amplamente utilizado em plataformas de petróleo e coisas desse tipo. Então, ele é um produto bastante comoditizado, o mundo inteiro faz esses produtos meio e meio parecidos. E o que o nosso cliente exigiu, o cliente local aqui nosso, a Autos, o que ele exigiu desse produto é que nós criássemos um diferencial para que ele se diferenciasse no mercado em relação aos produtos que aí estão, que são todos muito parecidos. Nós conseguimos montar um sistema aqui de conexão dos cabos, aqui na imagem a gente não percebe, mas abaixo dessa linha aqui de conectores saem dezenas de fios. Então, ele está montado dentro de um gabinete de quadro elétrico, com toda a fiação lá montada. E ele precisa, eventualmente, numa pane, você precisa trocar muito rapidamente um módulo em que a gente chama de troca quente. Você não desliga o produto, você substitui aquela peça com o produto ligado. Então, você tem que ter uma troca muito fácil. E como aqui é um conector que tem várias conexões, o conector fica muito duro. Então, a gente conseguiu bolar um sistema que, com um engatezinho, na hora que você puxa o engate, ele desconecta o conector suavemente, e depois, da mesma forma, para reconectar. Então, a gente consegue, de uma forma muito rápida, trocar. Então, o nosso prêmio aqui ficou exatamente por essa característica que a gente implantou nesse projeto. Então, obrigada, Diego. Obrigada, Antônio. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para todo mundo. Até mais! E aí